Dele, né? Quanto a da Deolane. E aí assim, e a família tá investigando, né gente? A família tá, aliás, a justiça tá investigando, tá querendo saber. E falando em Deolane, gente, ontem, Raquel, ontem à noite, a Deolane e a mãe dela, e mais alguns presos foram soltos, tá? De 16, né? De 16. A decisão foi publicada pelo desembargador Eduardo Diliod Maranhão, que é o relator do caso, que acatou um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Darwin Filho, que é o filho do dono do esporte da sorte, estendendo o relaxamento da prisão aos demais presos, tá? Então, a Deolane, junto com a mãe dela, conseguiu aí eliminar. Agora sim, Raquel, ela tá solta junto com a mãe dela, mas tem uma série de... Como é que eu posso falar a palavra, meu Deus? Judicialmente, ela tem algumas coisas que ela tem que cumprir. Sim, medidas, né? Medidas, pronto. Tem algumas medidas que ela vai ter que cumprir, tipo, ela não pode... ela vai ter que comparecer ao ministério lá. Ela não pode mudar de residência, não pode viajar sem consultar, sem comunicar, tá bom? A justiça, mas assim, tá solta junto com a mãe dela depois de alguns dias. E eu acredito que agora, Raquel, ela vai estar vendo quem realmente é amigo dela, quem não é amigo dela, a mãe dela também, porque depois disso tudo, eu acho que foi aquela história, ela passou pelo vale, né? É. Eu acredito até, sim, né? Que a justiça, ela não pode ter dois pesos e duas medidas, né? Já que, assim, lógico que a da casa é um caso. E aí a gente vai acompanhando, porque com certeza ela teve ali aquele tempo que ninguém quer, gente. Tá enclausurado, tá preso, encarcerado. Principalmente com a mãe, né? Com certeza não. E aí, Raquel, também tem aquela velha história. Famosos, eles têm muito o hábito de ostentarem, né? Então, o que que acontece? A gente, se a gente for analisar, tem muito famoso que ele gosta de mostrar mansões, jatinhos, iates. O que que acontece? A polícia investiga, né? Tipo assim, como é que essa pessoa tem uma vida, vive uma vida de ostentação e geralmente não coincide muito. Então, muito cuidado com o que você posta de rede social, porque pode acabar prejudicando, né? Porque sua realidade não condiz muito com aquilo que você anda postando. Então, cuidado, todo cuidado é pouco, né? É necessário, né, Raquel? É por isso que é importante ser de verdade, minha gente. Porque quando você é transparente... Quem é de verdade, sabe quem é de mentira. É, e sobre isso, né? Hoje o nosso Fifi foi, assim, meio tenso, porque realmente é o que tá se falando. É, e é um dos famosos, né? É um dos famosos. Então, as nossas três Fifis foi uma relacionada com a outra, porque é um tema só. Juntou todas as três ficou uma, né, Raquel? Exatamente, né? Mas, olha, a gente vai acompanhando com certeza. A gente espera que a justiça realmente faça o que tem que ser feito. Pra que todo mundo possa também olhar pro que tá fazendo. Às vezes, de repente, eles se perderam no caminho. Pra que eles possam voltar praquilo que eles têm de fazer. Olha, Raquel, que maravilha. Acabei de receber aqui uma mensagem do grupo dos ETs que estão em Marte acompanhando o programa. Olha você aí, que são os ETs de Marte, olha. Olha, gente. Um beijo. É o Zarekzidi, Harihashi e o Darichu. Tá vendo? Um beijo pra vocês. Obrigado pela audiência. Agora, Ítalo, antes, antes, corações, antes, antes de terminar o Fifi, tem que ter uma dica boa. Tchau.